A madrugada de 25 de abril de 1915, tropas australianas e neozelandesas desembarcam numa pequena enseada na península de Galípoli, território do Império Otomano, que faz-nos parte da Turquia. Esta campanha, durante a Primeira Guerra Mundial, tem por objetivo controlar o estreito de Dardanelos, que separa o Mar Egeu do Mar de Mármara, e permitir aos aliados avançar rumo a Constantinopla, capital do Império, hoje Istambul. A Praia do Desembarque, nesse 25 de abril, é hoje oficialmente chamada de Anzac Cove, um acrónimo para a enseada, onde assentaram arraiais as Australian and New Zealand Army Corps. 101 anos depois, o mundo recorda os cerca de 150 mil mortos nos oito meses de batalha pela península, uma campanha que acabou com a retirada dos aliados, mas que também serviu de base à Guerra de Independência Turca, que culminou oito anos depois com o fim do Império Otomano e a criação da República da Turquia, sob a égide de Kemal Ataturk.